Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão tranquilo, tão suave, tão de boas? Galera, é o seguinte, eu vou estar explicando aqui pra vocês como é que vocês podem conseguir este fone aqui de um vídeo de graça no Roblox. Este fone, galera, é de evento, não é um item limited, não tem cópias, todo mundo consegue estar pegando, tá certo? E o evento, o mapa que você precisa estar entrando é este mapa aqui, que o link dele está na descrição do vídeo pra vocês. Pra ganhar o fone é bem simples. Assim que você entrar no mapa, vai ter um tutorial que você vai ter que fazer, é obrigatório. E ele vai estar mostrando aqui pra vocês, galera, que dentro do evento existe 3 mundos. Cada mundo existe 2 minigames que você pode fazer, tanto o minigame da direita, tanto o minigame da esquerda. Por que eu estou explicando isso? Isso é importante pra você poder estar ganhando o fone, tá certo? Quando você for, literalmente, jogar os minigames, vocês podem ver que cada mundo tem 30 moedas que você vai ter que pegar, né? Como vocês podem ver, tem aqui 30 barra 30, que eu já completei, 0 barra 30 e 9 barra 30. O mundo aqui da criação de arte, quando você joga, tem aqui, cada minigame, né? Tem os levels, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Conforme você vai jogar o level 1, desbloqueia o level 2. Joga o level 2, desbloqueia o level 3 e assim sucessivamente, tá certo? Pra poder ganhar o fone de graça, você precisa pegar 30 barra 30 estrelas. Não importa se é no mundo da criação de arte, se é o da história ou se é da Sociace, certo? Eu recomendo, galera, qual que é o mais fácil? O Sociace. Você clica aqui pra teleportar no mundo do Sociace. Vai ter este dois NPC da direita e da esquerda. Esse minigame aqui da direita. Ele simplesmente funciona desta maneira aqui, ó. É igual o Sub-Surf que você vai estar andando. Então, você literalmente bota pra baixo ele da rasteira, aperta pra cima. Ele pula pra esquerda e também pra direita. É um minigame normal, né, velho? Conforme você vai estar avançando, pegando as moedas aqui. E quanto mais longe você for, mais estrela você pega. Pronto, vocês podem ver, tá aí. Aí, beleza, você completa aqui, né? Todos os mundos, pega 3 estrelas no mundo 1, no level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Pronto. Só aqui você já pegou bastante estrela. Agora, o minigame da esquerda, galera, como é que ele funciona? É igual àqueles tipos de jogo que você vai coletando assim, ó. Tipo, ter as cores igual. Por exemplo, essas aqui, ó. Tem literalmente cor igual. Então, eu boto pra cá aqui, ó. Tem cor igual, então eu boto pra cá. Você já deve saber como é que funciona esse tipo de minigame aqui, né, velho? Esses monstros, galera, são tipo bombas, entendeu? Quando você passa aqui, ele explode. Mas ele só explode se for na cor certa, né? Pra você estar podendo fazer o combo. Por exemplo, ó. Vou passar aqui pra baixo. Aqui pra cima. Pronto. Foi uma explosão, como vocês podem ver. Então, é isso. Vou estar saindo aqui porque eu só queria estar explicando pra vocês. É o mais fácil. Como vocês podem ver, eu peguei 3 estrelas nos 5 levels. Tanto no minigame da direita, tanto no minigame da esquerda. Só dessa forma, você já consegue 30 barra 30. Pra poder ganhar o item. Só que mesmo assim, quando você completar 30 barra 30, você não vai ganhar um emblema pra ganhar o item. Por quê? Porque você precisa jogar mais um minigame, seja no mundo da história ou do Create Art, pra poder passar de 30 barra 30, entendeu? Então, eu vim aqui e joguei um desses minigames aqui que é fácil também. Recomendo você estar jogando. Quando você fizer isso e passar de 30 barra 30, simplesmente você ganha um emblema e o item vai pra tua conta do Roblox. Como vocês podem ver, tá aqui o fone. Eu já ganhei. E galera, esse evento tem muitos itens de graça. Eu tô tentando descobrir como é que se pega pra poder estar gravando pra vocês. Então, esse fone é desta maneira. Eu acabei descobrindo e tô aqui gravando pra vocês, beleza? É só passar de 30 barra 30 estrelas aqui que simplesmente você ganha o item de graça aqui no Roblox. Deixa o like pra fortalecer. Quando eu descobrir mais itens relacionados a este mapa, eu venho aqui e gravo pra vocês. E se chegar mais itens grátis também, tô sempre gravando pra vocês. Então, fica ligado aí no canal. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like pra fortalecer o vídeo. E é nóis, galera.